Partirem a live, porque vocês vão estar concorrendo a um ingresso para o show do cantor Leonardo. Gente, vocês não podem perder. Dia 28 do 9. E vamos sortear aqui dia 19 do 9 o ingresso para o show do cantor Leonardo no restaurante Florestal, tá bom? E vamos parar de enrolação e vamos chamar a primeira atração? Ela, que é linda, maravilhosa, canta muito. Tem um chapéu grandão também, mas a voz é mais linda ainda. Vem aí, Michele Arena! Simbora, cadê as palmas da galera? Aplausos Hoje me peguei pensando em você, saí pelas ruas. Rotei a cidade, louca de saudade, a culpa é sua. Quando a gente ama, coração reclama, não dá pra aguentar. Eu volto pra casa, mas perco o sono e começo a chorar. E eu fico assim, tomando cerveja, pra ver se te esqueço. Quando chega a noite, me viro da verso. Me bate a saudade e eu bebo de novo. Eu fico demais por esse amor, que não dá em nada. E no outro dia, a resfata brava. Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Hoje me peguei pensando em você, saí pelas ruas. Rotei a cidade, louca de saudade, a culpa é sua. Quando a gente ama, coração reclama, não dá pra aguentar. Eu volto pra casa, mas perco o sono e começo a chorar. E eu fico assim, tomando cerveja, pra ver se te esqueço. Quando chega a noite, me viro da verso. Me bate a saudade e eu bebo de novo. Eu sou do demais, por esse amor, que não dá em nada. E no outro dia, a resfata brava. Meu Deus, até quando isso vai ser assim? E eu fico assim, tomando cerveja, pra ver se te esqueço. Quando chega a noite, me viro da verso. Me bate a saudade e eu bebo de novo. Eu sou do demais, por esse amor, que não dá em nada. E no outro dia, a resfata brava. Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Meu Deus, até quando isso vai ser assim? E aí, Michele Arena! Mulher, que vozeirão é esse, mulher? Que vozeirão lindo, você canta muito. Obrigada, obrigada. Parabéns, que Deus continue abençoando mais e mais. Amém, a todos nós. Pela primeira vez aqui no programa Portal dos Sucessos. Pela primeira vez, né, Sara? Seja bem-vinda e volte mais vezes. Muito bom, com certeza voltaremos, né? Olha, e o Irã, ele achou lindo, eu também, né? Achei muito lindo o seu cabelo. Dá uma voltinha, dá uma voltinha, dá uma voltinha pra galera de casa. Eita! Gente, olha isso! Ela é grande no talento e grande no cabelo. Muito. Deixa eu tirar um pouquinho. Rabuzel, né? Vai jogar a trança. Vamos tirar um pouquinho o chapéu, peraí. Opa! Sara, eu fiquei curioso, pra deixar o cabelo assim... Deixa o pessoal conhecer um pouquinho melhor aqui. Pra deixar o cabelo nesse tamanho, durou quantos anos? Não foi muito tempo, não. Sério? É porque tem crescimento o cabelo já. Já tive até o meio das costas também. Posso pegar? Eu sinto casada, pelo amor de Deus, gente. Marido, tem ciúmes não. Olha o tamanho disso. Nossa, muito grande mesmo. Deus, aberto o cabelo. Dá um pedacinho pra mim, por favor. Parabéns. Muito bem do cabelo. Parabéns. Que Deus abençoe. Tá maior que a todos. E você... Você tá gravando o primeiro CD? Como é que é? Já saiu o primeiro CD, sim. Já saiu. Já saiu. O CD da Ressaca Brava. Nossa música de trabalho. Você vai cantar agora? Essa que a gente cantou. Ressaca Brava. É verdade. Isso aí. Muito bom. Parabéns. Vamos cantar mais uma? Vamos fazer mais uma, vamos. Simbora. Bora lá. Michelle Arena no programa Portal do Sucesso, galera. A casa tá cheia de gente bonita, povão animado e chope gelado. Pessoal tá dançando, ninguém fica parado. Negócio tá quente, o som tá bombando. Na galera, no grau, o sol tá começando, com Michelle e arena, o clima tá esquentando. Hoje eu tô solteira, vou beber a noite inteira, no som dessa balada, eu vou dançar com a Zezueira. Hoje eu tô solteira, vou beber a noite inteira, no som dessa balada, eu vou dançar com a Zezueira. Hoje eu tô solteira, vou beber a noite inteira, no som dessa balada, vou dançar com a Zezueira. A casa tá cheia de gente bonita, povão animado e jogo gelado O pessoal tá dançando, ninguém fica parado O negócio tá quente, o som tá bombando, a galera no grau só tá começando Com Michelle e a arena, o clima tá esquentando Hoje eu tô solteira, vou beber a noite inteira No som dessa balada, eu vou dançar, fazer zoeira Hoje eu tô solteira, vou beber a noite inteira No som dessa balada, eu vou dançar, fazer zoeira A galera que tá solteira, vem juntinho com Michelle e a arena Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira No som dessa balada, eu vou dançar, fazer zoeira Tô solteira, tô solteira, tô solteira, tô solteira Sou Michelle e a arena, vou dançar, fazer zoeira Tô solteira Tô solteira, tô solteira Parabéns, parabéns Olha, além de ser linda, ainda tem muito talento Que Deus abençoe mais e mais sua carreira Obrigada, Sara, obrigada Sabe que é um prazer imenso pra mim estar aqui com você hoje Um prazer é todo meu A gente sempre acompanha aí os seus trabalhos, né? O seu programa E assim, além de ser simpática, gente Na televisão, ela é muito mais simpática pessoalmente Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Cadê as palmas pra Michelle e a arena? Obrigada Muito obrigada E fala o telefone pra quem quiser contratar Vamos lá, telefone pra você tá levando a Michelle e a arena Cantora da Ressaca Brava aí pra sua cidade É o 11-999-4278-00 Ou 999-42-5999 Ok? É isso aí Isso aí E quem quiser tá acompanhando também o nosso trabalho Através das redes sociais Tá? A gente tem a página lá no Facebook Certo? Tem muitos trabalhos também em nosso canal lá no YouTube Certo? E bora lá, acompanhar a Michelle e a arena Vamos lá Galera, a Michelle e a arena Essa daí pode marcar o nome Viu que é sucesso já Cadê as palmas pra galera aqui? Muito obrigada Valeu, gata Obrigada Muito obrigada Sua presença aqui no programa Portal de Sucesso Obrigada, Sarah Obrigada, gente Tchau, Michelle e a arena É, galera Aqui tem muitos talentos Graças a Deus